Olá pessoal, eu sou a Gabi Pena do canal Gato é Vida e hoje vamos falar o que você precisa saber antes de adotar um gato. O que você precisa saber antes de adotar um gatinho? Esse gatinho, ele vai depender de você por muitos anos. Um gato vive em média uma vida saudável de 15 a 20 anos, então você tem que estar preparado financeiramente para isso, porque ele pode precisar de veterinário, de uma ração boa, de uma estrutura bacana. Então você tem que ter consciência que ter um animal de estimação, que para mim, no caso, são os meus filhos, tem gastos. Volta. Vai começar, né? Não, amor, peraí. Outra coisa importante que você precisa saber antes de levar o seu gato para casa é que você precisa ter lá a sua casa, toda a sua casa, todas as janelas, as varandas, cobertura, tudo tem que ser telado, porque o gato, ele é um bichinho fofo, mas que ele não tem consciência das coisas. Se passa um passarinho, ele vai pular no passarinho. Então se ele estiver numa janela que não é telada, não seja telada, ele vai pular e isso pode ser fatal para ele. Uma outra coisa importante que vocês têm que saber é sobre a caixinha de transporte. A caixinha de transporte, até mesmo no momento que você vai buscar o gatinho, ela é importante porque ele não te conhece, vocês não têm nenhum laço afetivo ainda. Então ele pode ficar muito assustado. E dentro da caixinha, igual essa daqui, ó, só um exemplo, tá, gente? Ele vai se sentir mais seguro, entendeu? Até que ele chegue na sua casa. Esse modelo é um modelo que ele fecha, então esse fica aberto e fica fechadinho assim, para quem tem pouco espaço. No meu caso, eu dei preferência a essas que fecham, porque eu tenho muito pouco espaço aqui em casa para poder guardar. Então não usa mais, fecha e guarda no guarda-roupa. A coisa que você tem que fazer quando eles chegarem cá, quando eles chegarem em casa, ou eles chegarem em casa, é já ter a caixinha de areia, já ter os potinhos, já ter tudo preparado para que ele se sinta confortável. Porque você não sabe se você vai pegar um gatinho mais arisco, um gatinho mais assustado, ou um mais dócil. Então o ideal é que o ambiente dele já esteja preparado. A minha experiência, o que mais deu certo para mim, foi, assim que chegar em casa, deixe o gatinho no ambiente fechado, não apresenta de início a casa toda para ele, porque ele está assustado, ele não sabe onde que ele está, ele não te conhece, então não tenha um laço afetivo. Então o ideal é que você deixe ele num cômodo fechado, coloque a primeira coisa, abre a caixinha de transporte, deixa ele sair, não precisa ficar puxando o gato para poder sair à força, porque isso vai estressar ele ainda mais. E assim que ele sair, o ideal é você mostrar a caixinha de areia para ele, porque gatos são muito... Esqueci o nome... Gatos são muito territorialistas, então, para mim, quando eles chegam, a primeira coisa que eles fazem é marcar o seu território. Então eles vão fazer xixi, ou vão fazer cocô. O gatinho saiu da caixa de transporte, não tira ele à força. Ele saiu, pega ele e coloca na caixinha para ele ver que ali é a caixinha de transporte. Eu já tive gatinhos, igual a Amora, que ela não sabia usar a caixinha, então ela fazia xixi tudo do lado de fora. O que eu fiz? Todas as vezes que ela dormia, que ela acabava de comer e beber água, eu ligava ela, levava na caixinha e puxava a patinha dela, assim, com a areia, para ela entender que aquilo é que ela tinha que fazer. E deu certo. A gente ensinou e ela aprendeu direitinho e nunca mais fez de fora. Uma coisa importante que vocês têm que saber também é que vocês não podem chegar com o gatinho e vir com aquele momento felícia, sabe? De querer pegar e apertar. Dê um tempo para ele. Gatos, normalmente, eles são estressados, assim, facilmente. Então, esse momento de adaptação é muito estressante para ele. Ele não sabe onde que ele está, ele não te conhece. Então, dá um tempinho, pode ficar vigiando ele de longe, mas sem ficar muito perto, para ele se sentir à vontade. E deixar ele explorar o ambiente, ele vai cheirar tudo. Importante também você colocar um arranhador ou alguma coisa que ele possa subir, ou um móvel, né, que seja limpo em cima, que ele possa subir e andar. Eles têm muita necessidade de coisas, de lugares altos. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, porque eu não tenho muito espaço em casa, então eu não posso ter gato. Não! Você pode ter gato em uma casa minúscula. Eles não precisam de espaço horizontal, eles precisam de espaço vertical. Então, isso daí é muito simples de resolver. Prateleiras pequenas, igual sushi. Amam! Todos eles amam, mas está tudo esbarramado. Então, o importante é você dar uma estrutura que eles possam, entendeu? Se adaptar melhor. Porque na natureza eles sobem em árvores, sobem em muros, sobem em tudo quanto há. Então, eles têm essa necessidade e é importante você saber disso. Em relação à alimentação, você tem que saber qual tipo de ração que o seu gato vai precisar. Se você adotar um gato filhote, que já esteja desmamado, você pode dar uma ração para filhote. Se for um gato adulto, uma ração para adulto. Se ele estiver ainda desmamando, for muito pequenininho, compra uma que é para desmame. Então, cada um precisa de uma ração específica. E lembrando sempre, para você dar uma ração prêmio ou super prêmio. Porque isso vai garantir a qualidade de saúde que ele vai ter. Como diz o meu veterinário. Ração boa evita gastos com veterinário. Então, não economize em uma ração de qualidade. Da mesma forma que a gente tem que se alimentar bem, para ter uma saúde boa, os animais também precisam de ter uma ração boa, de qualidade, com nutrientes que eles vão absorver mais. Porque essas rações baratinhas, o que acontece? Ele come muito, elimina muito cocô e não absorve os nutrientes. Então, dê uma ração de qualidade. Outra dica importantíssima é o seguinte. Se você adotar o gatinho e ele já estiver na casa de alguém, já estiver comendo um tipo de ração, peça para a pessoa um pouquinho, porque é importante fazer a troca gradativa. Porque o intestino deles são muito sensíveis. Então, uma troca brusca de ração pode dar diarreia, ele pode ficar desidratado, ele pode perder o apetite. Então, fazendo essa troca de ração certinha, gradual, vai garantir que ele tenha uma boa adaptação, tanto no espaço quanto no alimentar. Outra coisa importante que vocês precisam saber é em relação ao veterinário. Tenha sempre em contato de um bom veterinário, porque você vai precisar. Trouxe o gatinho para casa, leva até o veterinário, pede o teste FIVI-FELV, porque são doenças cruéis que podem levar o gatinho à morte. Então, você precisa saber se ele é negativo ou positivo, até mesmo por causa da vacinação. Se ele for negativo, dê a vacina quíntupla, porque ela vai proteger o gatinho de pegar a FELV, no caso. Porque a FIVI, infelizmente, não tem vacina ainda. Peça ele para vermifugar. Tenha em consciência que você tem que vermifugar ele de 6 em 6 meses, pelo menos. Não, eu já esqueci o que é. Em relação à água, uma coisa importante que vocês têm que saber é que gatinho, eles têm muita dificuldade em tomar uma certa quantidade de água por dia. Então, fonte de água é muito importante para eles, porque deixa a água mais fresca, deixa ela em movimento, deixa ela mais oxigenada. Então, ele vai ter mais vontade de tomar água. E o que vai fazer com que evite doenças, tipo renais, né? Que tem uma predisposição muito grande a ter esse tipo de doença. Em relação à parte fofinha da coisa, o que você tem que fazer para conquistar o seu gatinho? Ele não te conhece. Pode ser que ele seja um gatinho mais amigável, mas pode ser que ele seja um gatinho mais assustado. Então, tenha sempre um petisco próprio, né? Caso ele seja filhote ou adulto, tenha um petisco, tenha um patê, para poder, tipo, dar uma compradinha nele, entendeu? Conquiste o seu gatinho. Sempre dê a sua mão para ele cheirar, porque o olfato deles é essencial para isso, para estreitar esse relacionamento. Faça um carinho de leve. Perceba qual que é o tipo de carinho que ele gosta. Se ele não gosta que põe a mão na cabeça, não coloque. Faça carinho mais no dorso. Então, aos pouquinhos, vocês vão sabendo, entendendo como que é o seu gatinho e o que ele mais gosta. Então, evite de causar estresse neles, porque o gatinho estressado, ele fica mais agitado, ele se esconde mais. Então, para deixar ele mais à vontade com a situação toda e se adaptar mais fácil, você tem que ir percebendo o que ele gosta de fazer. Em relação a brinquedos, de início, se for filhote, é legal você já ter alguns brinquedinhos, porque eles são muito agitados. Que seja uma bolinha de papel, que seja alguma coisinha, um ratinho, uma coisinha com pena, não precisa de ser nada muito elaborado. Crianças pequenininhas, igual o tapioca, se divertem com qualquer coisa. Deixar o gatinho ansioso, ele vai criar ansiedade e isso não é legal. Agora, se for um gatinho maior, o ideal é você tentar já brincar com ele, para ele se sentir mais à vontade. E isso vai fazer com que vocês estreitem os laços entre vocês. Dependendo da idade que o seu gato for adotado, é importante vocês saberem também em relação à castração. Hoje em dia, a frequência de animais de rua são gigantes e a desova, felizmente é o termo, a desova está enorme. As pessoas abandonam sem dor no coração nenhum. Então, castre os seus animais. Se você tem um e quer mais, não deixa ele procriar, não. Castra e adote o outro. E castre ele também, entendeu? Porque a castração vai evitar o estresse que ele tem, no cio, vai evitar a queira... A queira... Volta tudo. A castração vai evitar que ele queira sair para a rua, vai evitar doenças. Muitas vantagens, aliás, tem só vantagens na castração. Então, jamais deixe de castrar um animal, seja ele fêmea ou macho. Em relação à idade, todos os meus eu castrei a partir de 4 meses. Por quê? Antes é muito precoce, porque ainda está formando o sistema urinário. Então, pode dar algum problema. Então, para que isso não aconteça, castre a partir do 4º mês. Eu gosto de castrar. Fez 4 meses eu estou castrando. Porque tem ainda algumas gatinhas que entram no cio antes desse período. Que é o cio precoce. Então, a gente não quer que ela... O cio precoce, ele faz com que a gatinha já possa engravidar tão precocemente. E o hormônio que causa, que gera o cio, tanto nas fêmeas e tem a maturidade sexual dos machos, eles fazem mal para o gatinho. Porque gera muito estresse. Eles querem cruzar. São necessidades fisiológicas. Então, se você castra antes e evita que esse hormônio venha para o corpo do gatinho, isso evita muitas doenças. Então, a gente tem que ter essa consciência. E, infelizmente, muita gente, hoje em dia, ainda não tem. Então, pessoal, adote. Adote um bigode. Tira. Foi só uma brincadeira. Não, amor. Nossa, esse cara está me afetando, cara. Então, pessoal, antes de adotar, antes de levar um gatinho para casa, tenha consciência que eles precisam de todas essas informações que eu passei para vocês. É importante vocês terem consciência que ele vai depender de você por um longo tempo. E isso é... A única coisa que ele te pede em troca é carinho, é amor, é a sua dedicação que ele precisa. Só isso. Porque o resto é só alegria. Afinal de contas, gato é vida. Se você quer adotar um gatinho, entre em nosso portal Adote um Bigode. Se você conhece pessoas que têm gatinhos para doar, se você conhece ONGs que têm gatinhos para doar, indique o nosso portal. É um portal gratuito. E a gente ainda ajuda a divulgar. Então, pessoal, se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal para continuar recebendo as nossas postagens. Acesse as nossas redes sociais, porque lá a gente tem as postagens diárias. E... Esqueci o resto. Se você ficou com alguma dúvida, faça o seu comentário. Entre em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente vai conversando, vai esclarecendo as dúvidas. Pode sugerir também vídeos de dúvidas que vocês tenham. E até o próximo vídeo. Grande beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho